E aí E aí E aí E aí Oi, meu amor A gente vai também com vocês O vídeo de hoje será um vídeo Eu saio daquela garota por um dia então Vamos lá Vamos gente, são Seis e vinte E eu vou tomar uma olhada agora Gente, vim aqui falar melhor com vocês Porque agora eu posso explicar porque Quando ela acorda eu não consigo falar direito Mas o vídeo de hoje será um dia Sendo aquela menina Gente, isso não quer dizer que eu vou ser chata, tá? Eu só quero começar a colocar uns hábitos Na minha rotina Tentar seguir com alguns que eu já tô E aí, vou juntar tudo e vou gravar esse vídeo pra vocês Tá? Outra coisa Eu estou me arrumando porque eu já tenho aula Presencial, tô indo pra escola Tô de top só porque eu fui fazer o skin care E agora eu vou colocar uma blusa pra poder ir pra escola Eu coloquei esse casaco Porque eu não achei a blusa da escola Ó E tô com uma leg preta E um tênis preto também Tá? Qualquer coisa Quando eu chegar lá embaixo eu mostro pra vocês O meu cabelo, gente, eu vou deixar ele assim Mas não sei, qualquer coisa eu vá com ele solto também Eu prefiro ele solto, gente Mas hoje eu tô gostando dele solto E ele tá sujo, eu tenho que lavar ele nesse vídeo também Porque... Já tá sujo, ó Tá ficando amassado Gente, eu acho que o que eu vou levar de lanche hoje é uma maçã Porque... Eu não tenho muita fome de manhã Mas é pra eu não ficar sem comer nada mesmo Aí eu vou levar ela E vou colocar dentro de um potinho Eu não sei se eu consigo morder ela Ou se eu levo uma faca pra partir Acho que eu vou levar uma faca aí eu parto e como É melhor Gente, agora eu vou comer Meu pai comprou, gente, pão... Entregar... Meu pai comprou pão integral pra mim Deixa eu mostrar pra vocês Espera que ele comprou, gente, desse daqui Eu sempre comi dessa marca aqui Só que o tradicional Eu nunca na minha vida comi pão integral Pra vocês terem uma ideia da situação da gata Eu vou passar, gente, em cima... Manteiga e vou partir... É... Bananas Porque, assim... Eu não sei... Vinciei em comer banana E olha que eu nem comia Nem comia Mas agora... Quero comer banana E aí eu vou preparar aqui E vou compartilhar pra vocês Gente, estou indo comer Vou mostrar pra vocês como é que ficou o prato Ficou bem bonito Mas não ficou até que normalzinho O de ontem, gente, que eu fiz Eu estou mostrando tudo lá no meu Insta Então já vão lá me seguir, tá? Mas o de ontem ficou mais bonito Mas o de hoje também eu gostei bastante Vou mostrar pra vocês Eu nunca comi pão integral Vou comer isso pela primeira vez E aí eu vim falar pra vocês se eu gostei, gente E pra quem pergunta Eu não estou seguindo uma dieta rígida Eu estou só tentando melhorar a minha alimentação com o tempo Eu vou me acostumando e tudo mais Não estou me prendendo a comer A não comer as coisas que eu gostava e tudo Mas estou tentando melhorar a minha alimentação Tá? Não se fazem na minha alimentação pra nada Se vocês querem melhorar a alimentação de vocês Vão numa nutricionista Aquelas vão passar tudo direitinho pra vocês Pro tipo de corpo de vocês e tudo E eu estou fazendo uma reeducação alimentar Tentando tirar doces e tirar frituras E algumas coisas da minha alimentação E estou tentando me alimentar melhor Gente, aqui onde eu moro O solzinho vem bem dali, olha Pera Ai meu Deus, não foca Estão vendo? Ai fica batendo aqui o sol Fica coisa mais linda Meu Deus Agora eu estou comendo, papando Eu comi o pão integral, gente Gostei bastante Bem bom Bem bom Muito bom Gostei Gente, já comei todo o pãozinho Agora eu vou comer as bananinhas E eu deixo o doce pro final Gente, agora eu estou vindo maiar Já estou até aqui com a roupinha No caso eu já desci porque acabei meio aqui dentro do meu condomínio mesmo Então eu vou maiar agora E é isso Depois eu vou falar com vocês Gente, com essa carinha aqui dissuada mesmo Acabei de chegar da academia Estou aqui na varandinha Dando a água que eu levei E não bebo, gente Eu não consigo beber água enquanto eu estou malhando Eu não sei porquê Mas quando eu chego em casa eu bebo a água todinha E agora eu estou bebendo água na varanda E eu tenho que lavar meu cabelo É isso Ainda tem bastante coisa pra acontecer Gente, agora eu vou tomar meu banho Vou lavar meu cabelo Porque já já a minha janta vai dar chegando E eu vou pedir o sushi pra me comer Porque ele comeu hambúrguer Mas eu não estou comendo hambúrguer Não estou comendo muito fast food assim, sabe? Pizza, hambúrguer Vou comer sushi hoje Me rendi, me rendi Mas... Vou lavar meu cabelinho agora E gente, aqui em casa está sem shampoo e condicionador direito Então eu vou ter que usar um shampoo da Dove Não, um shampoo da Pantene e um condicionador da Dove Assim, só decadência Mas tudo bem, vamos lá Gente, já saí do banho Agora meu cabelo está mega molhado Eu não penteio ele, gente Super molhado assim Porque ele está pingando do lado Senão quebra muito Então eu vou esperar ele um pouquinho pra secar Olha como que ele está, gente Olha o tamanho desse cabelo Juro Ai, muita preguiça Aí, enquanto eu lavo o cabelo, né? Na hora que eu estou lavando Aí começa a ficar pesado, né? Porque tem muito cabelo Vai começar a ficar pesado Só decadência Mas enfim Vou esperar agora ele secar um pouquinho Depois eu penteio E depois eu vou jantar Gente, meu pai pediu sushi Eu falei Daqui a pouco meu sushi vai chegando E aí eu vou encerrar o meu dia E vou encerrar o vlog com vocês Galera, vou comer agora Chegou Vou abrir aqui e vou comer E também vou pentear E também vou pentear o meu cabelinho Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele está o sushi Gente, penteei o cabelo Ele está grandão E ele está muito brilhoso hoje Gostei da ideia de misturar sabores Enfim E olha o sushizinho Ai, que delícia Agora eu vou papar E aí assim que eu terminar Eu venho aqui finalizar o vlog com vocês, tá bom? Bom, gente, já papei Tava uma delícia Muito boa Eu amo sushi Ai, tudo É... Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a gente Como foi o meu dia Tá? Foi esse o vídeo Já não se esqueçam de se inscrever no canal E me seguirem lá nas outras redes sociais Que eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês Um super beijo pra vocês E tchau Até o próximo vídeo